Hoje, o campeonato mais do Brasil é a Mitsubishi Cup, não tenho dúvida nenhuma. Com certeza, cara. Pô, eu sou muito competitivo, cara. Eu adoro isso, cara. Eu adoro. Ser campeão da Mitsubishi Cup com 70 anos ia ser demais, né? Ia ser o campeão mais velho da Cup até hoje. O importante é competir. É uma verdade parcial. Todo mundo está aqui para ganhar, né? Ah, é o sonho, né? O primeiro sonho eu realizei. Foi chegar aqui. Sempre quis. Pô, assim vencer... sem palavras. Ser campeão da Cup é para poucos. É para poucos. Aqui estão os melhores pilotos, não tem jeito. Ser campeão aqui é velocidade pura do começo ao fim. Foi em 2014, na Triton ER. Então foi um título... Além só de ter sido o primeiro título, já é muito gratificante. Mas foi uma situação especial que foi na última volta, na última etapa, a gente tinha a diferença de um ponto. A primeira vez, eu acho que eu lembro até hoje. É uma coisa que você lembra o dia, você lembra a sensação que você teve. A noite, depois de um pódio, você dorme com aquilo na cabeça. É uma coisa que muda a sua vida. Eu acho que quanto mais tempo eu andar, mais chance eu tenho. Quem sabe esse ano não está perto, né? Vamos focar, vamos focar. Tem muita coisa pela frente aí, né? Estamos em segundo, alguns pontos no primeiro. O primeiro abriu um pouquinho na última etapa agora. Cada etapa que nós ganhamos é um passo para a conquista do campeonato, né? Então, temos que dar passos consistentes e chegar no objetivo, que é ganhar o campeonato. Então, você ser campeão da Cup, acho que no Brasil hoje, acho que tem, além dos sertões, não tem nada mais interessante, assim, mais bacana. Mas nada é impossível. Vamos focar, vamos fazer um trabalho bem feito, que o resultado vem. Eu tenho certeza que ele vem. Eu tenho certeza que ele vem.